De volta ao Brasil Esportes e como prometido vamos falar um pouquinho do Palmeiras que recebe mais tarde em casa o Fluminense. Invicta 18 jogos, o Verdão não perde pela competição desde 25 de julho, quando foi derrotado por 1 a 0 pelo Fluminense, justamente o adversário da noite desta quarta-feira. A gente precisa estar com atenção, o jogo 100%, para mim hoje a equipe que no futebol brasileiro está jogando o futebol mais organizado, de uma forma mais objetiva, então eu não posso falar um detalhe específico deles, o time todo é um time muito perigoso. Sem Moisés, Lucas Lima será titular e sem Deverson suspenso, o colombiano Borja assume a vaga no ataque. O Palmeiras pode ser campeão já no próximo domingo e para isso se concretizar, será necessário o time vencer o Fluminense e o Paraná, além de Inter e Flamengo não vencerem os dois próximos jogos. Por tudo que a gente vem construindo dentro da competição, pelo que a gente almeja, de estar tão próximo, é mais uma decisão, então a gente está preparado, todo mundo muito feliz por esse momento e que possamos estar com a cabeça boa e fazer uma grande partida e conseguir os três pontos. Amanda Verdão, sem Moisés e Deverson, perde muito para jogar contra o Fluminense? Aí você coloca no time Lucas Lima e Borja. Não, não perde nada não, viu? Sinceramente, Luciano, não perde nada, é igual o Elias falou no último jogo lá, os caras tiram um, entra Lucas Lima, tira outro, entra outro cara. O Palmeiras tem um grande elenco, não tem nada do que reclamar para jogar contra o Fluminense, está indo muito bem, tudo para vencer, ainda mais jogando em casa.